Eu passei aqui, sei lá se eu passei bico Essa vadia ela sonha comigo O ex dela tem pesadelo comigo Eu falo da peça, ela tem gatilho Todos meus nego de tran... Não adianta falar o jadis É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem nasceu nasceu E quem nasceu não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai Martar Eu sei disso é importante o pulco Sabem camarada mas vai perder Que da mesma forma que você vai correr Ouvi o atriz pra poder fazer Mas você vai entendeido Rank ZL Agôra eu faço sua morte Sei se fudeu que solidão com um ponch Da zona Leste nós é os Coyotes Mas você num vai passar agorando improvisado Cara de Coyote tá maquinado Vulgo e assaltos, agora o carro blindado Cê vai entender que eu falo rima e o verso é frequente Não desculou, assim passa na mente Porque carro blindado é sua mente Mas, calma, eu até travei que a dicção tava falhando Mas não dá nada, é que então, segundo o hino O verso tô recuperando, meu, o verso que tá acabando Sem maldade é agora no improvisado Pode usar esse no seu pescoço Porque o coração do pai que tá gelado Se ganhou de aqui, hoje bem dá para esse papo alegre Você não é MC que segue a maior regra Tem que manter a postura e não falar do sonho do oponente Se não, você só elege seu ego como prepotente Por isso, tem que ser difícil de dar Vou bater uma sete palminha, a sete palma no chão Até você vai perder sua linha, o barco entre o Fistail falou, é um tanto quanto mais obscuro Cuidado que o meu Fistail é igual É o famoso brinquedo que vem fazer furo Eu sou o meu carro bicho, como se eu fosse o mostro do museu Você sabe que seu destino é diferente, vai vir a pensão Você não tá entendendo, Tudão Que pra você hoje não arruma nada E no labirinto desse fauno, você virou só mais uma piada É isso mesmo, quer bruxa, é isso mesmo Na forma que aconteceu, não foi a votação Pra um só e com voltagem Eu vou só por aqui, eu vou mais você, só na coxa Eu tô aqui mesmo Aê, barulho tá aqui gostando acima de Tosarelli É isso mesmo Tô ocupado, o barulho tá acima de Higgs Higgs 1x0, tudo que vai Volta Aí, alguém tem uma água aí pra salvar? Higgs 1x0, certo? Isso é batalha da Leste que chegou invadindo a cena Tudo que vai volta, menos a morena Vão botar a mão do avião de Gineirai No grau, o mundo é de etapa que não é citapão Você já sabe do que é da FI Você se livra em teu rumbo, barreiras Você pode até ser sinal empresarial, tipo com fronteiras Nunca vi, nunca confrute Vista ali agora eu vejo defeitos Hoje é carnaval, vai chover confete E eu vejo somente confeitos Beleza Velho Vou pra ele carai Furo na pa, furo na pa Tronteira pra nois é godim, nois chega e fura Igual os mulos da viela que nois pula Cê vai entender agora sem hipocrisia Confetti é rima trouxe uma papelaria Tem maldade agora na experimental O meu freestyle é muito avançado No instinto e dentro educacional Não dá nada, sabe por que? Você é infeliz, tô travando Igual tanto para o golterrado na união do país João, sem mandado eu vou dizendo Agora você tá gesticulando Do ano que dá zero e você tá chegando Eu também vou, eu tô se pressando Vou acreditando, sabe por que? Agora tudo aqui, eu sou sagaz Você chegou, teve a oportunidade Mostra que eu também sou capaz Isso é, vamos daquele jeito Rápido e rasteiro, vamos pra votação, certo? Barulho pra quem gostou das imãs de Riggs Barulho pra quem gostou das imãs de Tonsarelli Pramos, foi com vontade É o Riggs Tonsarelli Aí família, quando for desse jeito Dizem assim, com uma voz só Terceiro 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 Ajuda nós, ajuda nós 4, 2, 2, 2 Certo que começa Quem começa Aê, bate e volta É terceiro round Tonsarelli começa Totalmente, joga a mão volta Vamos mandar aquela energia Pode ir pra que os MC vão se matar agora Certo? Tia Andrade Acabou a mensagem, mano Tia Andrade Tia Andrade 4, 2, 2, 2, 2 Siga com o rapaziada Aê 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3, 2, 3 Nos nascem pás com a nota e história Outros nascem pra fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Pra você ter sua história Só depende de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer É quiroprata, eu quero promo, rima desgraça Sabe por que meu truca, cê quer que o complonoflata Cê vai entender, eu causo sua devasta Sabe por que, é lutador, causa a homoflata Mas você vai entender que agora você vacila Perna no pescoço, eu te fiz a guilhotina Cê vai entender, essa aqui é a destreza Guilhotina na luta, não fecho com essa francesa Desculpa no manjo de luta, esse não faz muito nexo Eu gosto de usar o cérebro, é meu músculo mais atlético Será que cê entendeu? Se você eu me livre, quando cê levanta explosões e rimos Eu levanto livros, muito opaco, vou ter que te dizer Que isso é literatura e hoje eu vim pra te bater Vou bater nas duas caras, desse defunto autor E quando achar o autor defunto, mato o professor É, cê mata o professor na instrumental E eu farei até o instituto educacional Cê vai entender, rima nós te breca Então fecha uma biqueira e abre mais biblioteca Você não entendeu, que para o seu freestyle Tá faltando um incentivo Se você olhar, a vivência dá quebrada Igrejas e biqueira cheia pelos mesmos motivos Pelos mesmos motivos, esse que é o princípio O pastor paga de santo e tá se afundando no dízimo Jão, tem vontade de um encanto exato E o palito debaixo da saia esconde o pecado Exatamente, só que o cachorro corre dessa mansão Você não entendeu, é o peso da imensidão Então cause a revolta dos coroinha vacilão E mate de uma vez só o pastor e o alemão O pastor e o alemão agora sem hipocrisia O alemão é onde eu moro, não chama só de polícia Cê vai entender que eu vou falar Isso alemão vem na quebrada A barricada nunca vai passar Relaxa, você sempre desmerece O bom é a quebrada reconhecer pelo que te padece Cê quer seu pão de putinha, na minha frente viralece Quando levantou o nariz, o pescoço sofreu prece Muita barulho pra vocês que tem que ser o Rogério Mão no verdade Certo? Tá lá aí pros competes, joga pra cima O barulho, joga na cara pra ensinar o certo Vamos pra votação Barulho pra quem gostou da cima de Transalene Barulho pra cima de Higgs Rapaziada, na mão pro gás Tá todo mundo prestando atenção na parada Vamos votar, mano Só isso que eu penso na vocês Bota na parada aí Não, não vai com vontade, certo? É o Tozarene É o Higgs Barulho em mão Para cima de Tozarene Pode abaixar Barulho em mão para cima de Higgs Mãos para cima de Tozarene Pode deixar levantada que eu vou contar, certo? Boa Dois, três, quatro A outra vai reciclar É o Higgs Caralho Bom prazer Obrigada, não Pode abaixar Quebrada, pode abaixar Ae, mãos para cima de Higgs Ae, mãos para cima de Higgs Ae, mãos para Tequén Ae, mãos para o Coroinha Caralho 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 Dois, três Caralho Dois 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 Dois